Deus olha para aquele rapaz em cima de uma árvore e o chama pelo nome, Zaqueu. É tão como nós sermos reconhecidos pelo nosso nome, não pelo nosso pesifônico. Não, é fulano de tal, mas chamar pelo nome. Sarah anula a identidade dessa mulher, chamando ela de Sérgio. E logo em seguida coloca essa mulher para fora. Ela começou a ter uma rincha com Sarah, Sarah começou a ter uma rincha com a gata. E nós vamos perceber que ela sai. E quando ela sai, no verso de número 7, instala uma informação muito importante. O anjo do Senhor encontrou Hagar perto de uma fonte no deserto, a caminho de sul. E perguntou-lhe, Hagar, serva de Sarai, de onde você vem? Perceba a forma como Deus ele atinge. Deus ele sabe que a função dela, que o ofício dela é serva. Mas Deus a chama pelo nome. Ela tem uma identidade, ela tem uma singularidade. Ela é uma pessoa valorizada. Apesar de Sarah não valorizar ela, apesar de Sarah anular a sua identidade, Deus a reconhece pelo nome e a chama pelo nome. Querido irmão, querida mamãe, talvez a sua chegada até aqui não tenha sido uma das melhores. Pastor, a exemplo de Hagar, eu não fui valorizada dentro da minha casa. A exemplo de Hagar, parece-me que em alguns momentos da minha vida, a minha identidade foi anulada. A minha identidade foi rejeitada. Mas Deus me chama aqui nesta noite, ou melhor, aqui nesta manhã, para trabalhar no nosso coração e restaurar identidades que foram perdidas. Anulações que ocorreram durante o percurso ou a trajetória de vida, nos chamando pelo nome. É Deus trabalhando na vida desta menina, desta senhora. O verso de número 9 do capítulo 16, vai soltar o primeiro princípio de marcados pelo exemplo. Verso de número 9. Deus chega, ministra o coração dela, restaura a identidade, e se o texto falasse por aqui, a percepção que teríamos era o seguinte, olha, Hagar, não volta mais para lá não. Fica em casa. Não volta novamente para aquele lugar onde estão te ofendendo. Não volta novamente para aquele lugar onde as pessoas estão te refugiando. Mas não. O verso de número 9, olha o que o anjo do Senhor, essa representação divina, fala para ela. Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Diz-se mais um anjo. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Volte para aquela casa. Poxa, mas a vontade às vezes é de te dar o pau da barraca, fugir, largar tudo. Mas Deus está falando ao coração dessa mulher, dessa serva, chamada Hagar, volta para a sua casa. Mas voltar por quê? Voltar de forma aleatória. Qual é a promessa que Ele está felicitando desde o Bíblico? Qual é a promessa? Multiplicarei. Será multiplicada. Esse sofrimento em que você vai passar, essa luta que você está enfrentando, tem propósito. Tem propósito. Acredito que muitas mamães que aqui estão, estão enfrentando lutas sem precedentes dentro de casa, até mesmo na criação dos filhos. Mas não está sendo difícil criar os filhos num tempo tão relativizado, num tempo tão difícil. Mas tuas filhos lá em casa estão com uma situação muito complexa, muito adversa, uma situação hostil. Assim era com a H, Deus mandou, volta para lá, não sai da sua casa, lá é o seu lugar. Lá tem propósito. Supere as adversidades. Primeiro princípio. Supere as adversidades, porque na sua casa, na sua família, há propósito. Não foi o propósito que se encontrou, ou que se descobriu no dia seguinte. Foi durante o percurso. Você não precisa me responder, mas acredito que todos aqui, um dia já sentiram a vontade de desistir de alguma coisa. E possivelmente, alguns até mesmo da sua própria família. Deus estava mandando essa mulher voltar para aquele lugar. Não deu férias para ela. Volte para aquela situação hostil, porque lá tem propósito. Essa adversidade que você passa, essa luta que você está passando, tem propósito de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Há propósito de Deus? Há propósito de Deus? Então, marcados pelo exemplo, nós tiramos o primeiro exemplo, que vai formatar o caráter deste rapaz, deste homenzinho. Uma mãe que supera as adversidades por um ideal. Primeiro princípio, uma mãe que supera as adversidades por um ideal. E esse ideal se chama Ismael. Segundo princípio, já vamos introduzir o segundo princípio, mas deixa eu fazer alguns destaques aqui. Abraão, ele tem um comportamento errado. E comportamento, como eu falo à noite, ele tem que ser reproduzido. E qual é o comportamento errado de Abraão dentro de casa? Volta comigo aqui. Em Gênesis 21, versos 9 e 10. Gênesis 21, versos 9 e 10. Diz assim, Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera Abraão, e que dera Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaac. Vem comigo, apenas para a gente construir mais de fundamentada esta ideia, em Gênesis 25, versos número 5. Gênesis 25, versos número 5. Olha o que o texto vai falar para a gente. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Balança desequilibrada dentro de casa. Preferência para um e não preferência para outro. Quem era o preferido de Abraão, apesar dos filhos que ele possuía? Isaac. Filho da promessa, filho escolhido. Mas com o que isso tem a ver? Além das adversidades que a gente está estudando no texto bíblico, isso vai se reproduzir mais à frente. Por quê? Isaac, ele vai ter também a preferência para um filho. E qual é o nome desse filho? Gente, vamos lá. Isaac, filho de Abraão. Vem comigo. Me ajuda aí. Fazer que você é de barro, me ajuda aí. Abraão tem a preferência para um filho. Esse filho se chama? Isaac. Isaac em casa tem filho. Tem dois filhos. Qual é o nome desses dois filhos? Isaú e Abraão. Qual é a preferência de Isaac? Isaú. Ok. Está lá. Em Gênesis 25, versos número 28. Vem comigo. Está logo aqui embaixo. Só você descer um pouco. Isaac preferia Isaú. Porque gostava de comer de suas casas. Preferência é o comportamento que começa a ser reproduzido dentro de casa. Mais à frente. Aí vem Isaú, vem Jacó. Aqui Jacó, ele tem um filho. Né? Ele tem um filho. Solta aqui para nós a informação. No capítulo 37, versos número 3 e 4. Vem comigo. Versos 3 e 4. No capítulo 37. Ora. Já gostava mais de José do que qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Veja. Uma reprodução nas gerações. É Abraão gostando de Isaac. É Isaac gostando de Isaú. É Jacó gostando de José. Há uma reprodução dentro de casa. Há uma preferência dentro de casa. E a gara, ela passa por isso também. Mas volte comigo. No capítulo 21. Versos número 15. Essa mulher, ela começa a enfrentar também essa dificuldade dentro de casa. As escolhas. Não, Isaac é melhor do que Ismael. Ela pensa, ela supera essa diversidade. Ela não para por aí. O verso número 15. Vai me soltar um último princípio. Muito profundo. Muito interessante. Quando acabou a água da vasilha. Ela deixou o menino debaixo de um arbusto. E foi sentar-se perto dali. A distância de um tiro de flecha. Porque pensou. Não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto. Começou a chorar. O texto vai nos dizer. O capítulo que nós lemos. No capítulo 16. Vai dizer que Sara coloca ela para fora. O capítulo número 21. Quem coloca ela para fora agora é a da alma. Coloca essa mulher para fora. Sem o que comer. Sem muita bagagem nas costas. Essa mulher sai pelo deserto. Mas em nenhum momento. Essa mãe, ela desiste do seu filho. Ela não pega esse rapaz. E vai colocar na porta de uma outra pessoa. Ela não pega esse menino e fala. Olha. Fica aqui. Eu já tenho uma condição melhor. Vou seguir a minha vida. Em nenhum momento ela desiste de Ismael. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Portanto. Solta para nós aqui o segundo princípio. Uma mãe que não desiste do seu filho. Não desista do seu filho. Não desista do seu ideal. Passar o que essa mulher passou. Lê em casa com mais calma. Capítulo 16. Capítulo 21. O que essa mulher passou. Quase morrendo de fome. Ela prefere deixar o seu filho ali. Eu vou contemplar de longe. Porque eu não quero estar perto. Ver o meu filho sofrendo. Mas ela não abandona. Ela não larga. Ela não deixa de mão. Ela luta pelo seu filho. Até as últimas consequências. Existem pessoas hoje em dia. Que estão desistindo com muita facilidade. Que no primeiro round. Já estão jogando a toalha. E falando. Eu desisti. Eu vejo uma mulher que lutou. Uma mulher que batalhou. Uma mulher que vivenciou. Os momentos mais difíceis da sua vida. Mas em nenhum momento. Ela desistiu do seu filho. Esteve com ele. Presente em todos os momentos. Ismael. Me ajuda aqui na mão do teclado. Por favor. Romão. Você está aqui. Ok. Ismael. Não teve um referencial de pai. Teve ali uma pessoa que. Foi responsável em colocar o esperma. O reprodutor. Mas não teve um referencial de pai. Mas teve um referencial de mãe. E esse referencial de mãe. Foi tão forte na vida de Ismael. E nós chegamos no texto que nós vemos. Deus estava com o menino. Ele cresceu. Ele viveu no deserto. E tornou-se um colegieiro. Mesmo vivendo no deserto. Esse menino. Ela continuava caminhando com Deus. Por conta do exemplo. Da sua mãe. Exemplos. Marcam a nossa vida. Este exemplo. Marcou a vida de Ismael. Existem exemplos. Que marcam a nossa vida. E nós somos responsáveis. Pelas escolhas. Quais são os exemplos. Que vão marcar a nossa vida. Todos que aqui estão. Foram marcados. Em algum momento da vida. De forma positiva. Ou de forma negativa. Possivelmente. Alguns que aqui estão. Tiveram bons exemplos do pai. Ou tiveram maus exemplos do pai. Possivelmente. Alguns que aqui estão. Tiveram bons exemplos da mãe. E tiveram maus exemplos da mãe. Mas o que vai marcar a sua vida. É você que decide. Ismael decidiu. Eu que vou escolher o exemplo da minha mãe. Isso vai marcar a minha vida. Isso vai fazer que eu cresça no deserto. Isso vai me fazer que eu me torne um colegieiro. Isso vai me fazer que eu não seja uma pessoa traumatizada. Mas seja uma pessoa que cresce. Em meio das adversidades. Influenciados como nós somos. Mas somos nós que vamos determinar as marcas que vão prevalecer na nossa vida. O que é triste às vezes é você ver pessoas ruminando. Trazendo à memória traumas da infância. Pastor, eu fui abandonado. Pastor, meu pai não esteve presente. Pastor, minha mãe só Jesus. Pastor, lá em casa todo mundo me perseguia. Pastor, lá em casa. O grego me perseguia. Lá em casa era uma perseguição. Era um deserto. A pessoa fica somente ruminando, valorando esse tipo de situação. E é isso que vai marcar a vida dela. E quando essa marca se estabelece, a pessoa não cresce. Ela continua pequena. Ela continua presa no deserto. Não se desenvolve. Porque fica presa nos traumas. Mas lembre-se. A sua vida, a minha vida, não foi somente marcada por situações difíceis. Foram marcadas por coisas positivas também. Muitas coisas positivas. E é isso que tem que valer. E é isso que tem que pesar. Talvez o seu pai e a sua mãe não possam ter condição de pagar o colégio particular para você. Mas se esforçou pelo menos para te dar um básico para você existir. E é isso que você tem que guardar. Um esforço do pai e da mãe que serviu para você continuar o caminho. Guarde as coisas positivas. Deixe que as coisas positivas te matem. Não deixe que as coisas negativas matarem você. Um caráter estático. Um caráter traumatizado. Deve seus olhos até adorar com você e por você. Essa manhã que nós compartilhamos foi a cerca de exemplos que Marcos. Marcos. Tem poder para marcar de forma positiva. E também tem poder para marcar de forma negativa. Mas que determina a intensidade dessa nave que somos nós. Não há possibilidade alguma de passar o que o impenso sobre alguma situação da nossa vida. Não há como apertar uma entrega, delete e ser apagada com as situações ruins que vencemos. Não há possível. Mas o que nós podemos fazer é valorar. Valorar as situações que nós passamos. Pastor, foi muito difícil. Mas você me disse, mas é isso que importa. Pastor, foi muito dramático. Pastor, doeu muito. Mas você me disse, você foi curado. É isso que importa. Você chegou aqui. Pastor, não tinha uma referência. Nós temos uma família quando eu era pequeno. Mas hoje você conseguiu uma família. É isso que importa. Pastor, quando eu era pequeno não tinha nenhum básico para comer. Mas hoje você tem cara na mesa. Você venceu. É isso que importa. É valorar os aspectos positivos. Pastor, meu pai ele me abraçava. Meu pai não me beijava. Meu pai era muito rústico. Mas o seu pai sempre lutou por você. O seu pai sempre chegou junto. É isso que importa. Mas quando eu era pequeno, minha mãe e meu pai não estavam tão presentes trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nem sempre nas atividades escolares eles estavam lá. Mas eles estavam trabalhando, lutando por você. E é isso que importa. Não valorize os traumas. Valorize hoje. Valorize hoje as coisas boas que você vivi em seu corpo na sua vida. Comece a valorar isso. Se porventura até então, isso não era o algo real da sua vida. Comece a fazer agora. É a tentação dos 321. Trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E à medida que você faz isso, à medida que você traz isso com a memória, Deus ele ministra a cura sobre a sua vida. Deus ele ministra a libertação sobre a sua vida. Deus ele ministra a vida nova em Cristo Jesus sobre você. Desde que os exemplos positivos te marquem. Desde hoje que os exemplos positivos te marquem. Em nome de Jesus. Deus ele ministra a vida nova em Cristo Jesus. Uma mulher que foi literalmente colocada morta para fora. Mas eu pensei que essa mulher em nenhum momento desistiu do seu ideal. Em nenhum momento essa mulher abandonou o seu filho. Esteve sempre presente. Mesmo nas situações mais adversas. Mesmo no momento de extrema fome. Ela não abandona esse menino. Não larga esse menino ao levo. Ela coloca ele em uma distância. Mas está olhando. Está chorando. Está certamente pensando no consigo. Acerca desse menino. Está certamente pensando. Ou ainda intercedendo. Em favor do seu filho. O Senhor contempla o seu choro. O Senhor ouve o choro de Israel. E manifesta o seu milagre. E manifesta a providência. E em favor daquela mulher. Percebemos que a vida daquela mulher não foi tão fácil. Foi muito difícil. Foi marcada com situações hostiles. Mas o Senhor estava com situações traumáticas. Mas o Senhor estava com ela. E acredito, Pai, firmemente. Que todo esse comportamento de agarra. Foi um fator preponderante. Para a formatação do caráter de Ismael. Eu não vejo Ismael. Um jovem traumatizado pelo seu passado. Eu não vejo em Ismael. Um garoto totalmente. Dos seus desvaneiros. Ou ainda dos seus delírios. Mas vejo o menino que caminha com o Senhor. Eu vejo o menino que cresce. O menino que continua vivendo no deserto. Mas o menino que cresce no deserto. Eu vejo o menino que toma para si uma profissão. Torna-se um flecheiro. Ele não fica se fazendo de pobre. Coitado. Por um pior do pior. Mas o menino que cresce. E tudo isso que o exemplo de uma mãe. Nós lembramos da palavra e da frase de Francisco de Assis. Que as palavras convencem. Mas os exemplos arrastam. É isso que precisamos mais. De bons exemplos no nosso meio. Não apenas a começar pela Presidente da República. Mas dentro de casa. Bons exemplos. Bom arrastar. Cada um para os seus braços. Bons exemplos. Através dos bons exemplos. Teremos famílias restauradas. Famílias seguradas. Famílias que mesmo passando pelo deserto do desemprego. Mesmo passando pelo deserto da infernidade. Mas famílias que vão crescer em meio das adversidades. Porque o Senhor está com elas. Formate hoje, Deus, bons exemplos. Formate hoje, Deus, na vida de muitas pessoas. Ou comunidades de melhorias. Para que a exemplo de agarra. Não venhamos desistir jamais. Mas prosseguir sempre. Aplica, portanto, essa palavra em nossos corações. E lidaremos para sempre. Em toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Querida mamãe. Querido papai. Queridos filhos. Recebam essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Toma um canoços. Amém. 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 estendidos para os nossos lares, ao nos deslocarmos para estar com os nossos familiares, pedimos que o teu amor que excede todo entendimento, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Santo Espírito estejam conosco hoje e para todos sempre. A quem se crê, digam? Amém. Pai, paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. A quem se crê, digam? A quem se crê, digam? A quem se crê, digam? Acesse o nosso site www.mesmerism.info